Música de Abertura 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 Eu tô mutando. Eu tô mutando. Qual botão de mutar que é o teu, cara? Eu acho que tem outro botão pra tirar. É o meu CTRL. Você muta no CTRL! CTRL direito. O que? Eu acho que o botão direito do mouse também atira, não atira? Ah, mas eu não vou tirar a mão da CTRL. Não atira no botão direito também? Eu acho que sim, mas... Eu acho que sim. Espaço mira, né? É. Ah, no botão direito do mouse eu acho que atira. Acaba a gente fazendo um bagulho pra mim, não. Faça o Matheus admitiu, Carl. Admitei, Matheus. Admitei o que, mano? Que você gosta. Cola que bate na tua bunda. Admita, então? O cara não sei que... Admitei. Cara, eu amo levar por trás dele. É momento revelação. Todo mundo faz uma revelação aí. O cara não se mutou, né filho? Vai fazer uma revelação séria? É. Tô esperando! Não, você que deu ideia desse começo? Não, eu sou... Acho que eu sou trouxa. Ué? Eu revelo um negócio pessoal da minha vida aqui... Fudeu. Ué, mas esse é o momento revelação... Começa aí, Carl. Ih, eu revelo, Carl. Eu tô mutado. Eu tô mutado. Eu tô mentindo. Começa aí, Carl. Puta que pariu. Começa aí, Carl. Começar o que, Carl? É o momento revelação, velho. Não vou falar nada pra vocês. Que pariu, Carl? Tá difícil? Tá pra c... O cara tá mutado. Ah. O que foi? É, tá indestrutível essa barca aí, então. O que é pra me revelar? Não sei nem revelar. Não é qualquer coisa. Pode ser uma palavra. Mel. Mel Bilal? Como é que eu tiro... Qual que é que eu coloco o modo... Mel? Mel? É o 2, né? Não, o 2 é o que... É o 1, então. Acho que é bom. Que mel, cara. É o que eu tô pensando? É. Ué? Ah, caralho do... O quê? O quê? O que que você tá rindo aí, cara? Ué? Os caras já entenderam do que eu falei já, então... Um vídeo vocês. É. Deixa eu pensar numa palavra... Deixa eu pensar numa palavra... Tá demorando demais já. Mas... Pode ser qualquer palavra. Não. Tem que ter alguma coisa que depende de quem der. É. Não pode atirar, né? Para de dar tiro. Quanto tempo deu de vídeo? 11 minutos ainda. Tô tentando fugir do assunto, né? É. Não, quer que eu fale uma relação? Uma palavra? Ahn... Deixa eu pensar... Caralho, Carlos. O que foi, Matheus? 1,53m de rola, Carlos? O que eu não tô fazendo? Tá indo pra lançar o nome do MyDog, dele. Não! O pai que eu não tenho reflação pra fazer, cara. Eu vou falar uma palavra aqui, papo. O quê? O que? O que? Não, tá de sacanagem, né? Minha dita é muito faia. Não, na moral, Guilherme, não é isso? O quê? Fala alguma coisa aí. O Carlos não ficou se mutando, cara. O que você tá fazendo, Carlos? Eu não vou salvar o jogo. Passa atenção. E o Guilherme não vou falar uma palavra ainda. Eu falei? Não. Trata de falar alguma coisa melhor. O papo. O papo. O papo. Se for pra falar uma palavra só, você tem que falar alguma coisa assim. Igual eu falei. Olá, boss man. Eu vou formando uma frase que envolva o papo. Torino, f*** você. Eu quase perdi a minha vida fora por você. Eu tenho apenas uma pequena coisa para você fazer. E então eu tô fora da sua vida. Você sabe o quê? Eu tô cansado do seu f*** pequeno trabalho. Tô tentando pensar. Isso é pathetic. O que você tá fazendo? Vem, põe isso. Não seja ridículo. Ok? Não, eu já falei que eu não tenho nada. Você pronto para isso? Hã? Falei, Guilherme. Papo 10, cara. Não, irmão. Você vai enfiar dois vezes no rabo. Ah, sweet. Eu não sei o que aconteceu. É que está lançando. Não sei o que vai acontecer. Não sei o que vai acontecer. Papo 10 com alguém. Pfff. Tá feliz? Pfff. 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 Ben 10 Ben 11 Ben 23 Alguém me diga cadê os outros Ben Cadê os outros 9 Ben É só procurar na linha do tempo O Ben 10 tem um multiverso Por que o Ben 10 é o universo principal Sendo que ele é o décimo É Tinha que ser só o Ben Daí o Ben é só um cara normal Que morre com um tiro Pra que existe um universo Onde ele é só um cara normal mesmo O cara não pula de paraquedo Ah não foi reto o avião Fudei na moral Toma medo seu co Eu não estou até entendendo o Guilherme Mas não entendi Que bom Eu estou pensando no negócio aqui Mas eu acho que não é O que você está pensando? A gente corta do vídeo Você corta do vídeo O cara decapotou Silêncio construidor Fale em palavras Eu não posso falar Esse negro sabe de algo Pô mano porra O que eu vou falar isso né Tá bom ele está pegando a prima dele Não estou pegando a prima Eu queria tá O que você quer O que é isso? O que você quer dizer, cara? O que é isso? Você nunca conseguiu pegar um carro, cara? Eu preciso ir com uma peça no cedo. Mano, isso é um problema. Você sempre é um perpetrator. Correndo do que é verdade. Você não quer ficar em casa, cara. Correndo do que é verdade. Cara, a peça é f***. Para de secar minha prima, cara. Isso é exatamente onde eu quero estar. O que você fez com a minha cedo? Mano, o que a cedo está fazendo comigo? O que você 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 está fazendo comigo? Entendi, não é isso, Matheus? Que bom? Olha aí, Matheus. Mandei. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Caramba, filho. Adoro a minha prima, p***. Capinha bonita, velho. Capinha bonita, velho. É o quê? Capinha bonita. Filhos da p***. Filhos da p***. Filhos da p***, esse cara é o meu p***. É, Guilherme. Daqui a pouco o meu nome está no... O seu nome está no meu nome. Está na boca da família, hein, filho. Bom, ela é solteira e mora em Ponta Grossa. Para quem quiser, é Antony. Ei, sei o que isso que diz a p*** agora. É muito bom. E o que a p***? Essa é a mãe, Blender. E eu conheço ela desde que ela era um cotuco. Nossa. Guilherme. Vamo se f***, velho. Vamo se f***, velho. E o da hora que eu conheci só de meme, me penchou o saco falando da prima, os caras realmente... É a prima. Ainda bem que a minha prima é sapatão, né? Só é sapatão porque não levou um pro cá, velho. Não levou, velho. O que você sabe dele? Nem de f***. Ai, cara. Meu Deus, o que isso daqui tá se tornando, cara? Foi você que começou. Eu não comecei, mano. Não, foi revelar um negócio constrangedor aí. Eu falei constrangedor? Não! Não é a guerra de gangue. Nossa, mas você é muito burro, cara. É guerra de gangue sim, filho da p***. É guerra de gangue sim, filho da p***. É guerra de gangue sim, filho da p***. Liberar o bairro. Mas essa é a missão que você volta pra Grove Street? Falta a sua missão pra fazer no jogo, velho. Nossa, sua vida. O que você tá indo, cara? Meu coração. Alguém chama a polícia aí porque essa morena aqui roubou meu coração. Não, não fica essa m*******. B*******. 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 Agora, tome o bairro de mo... Então, manda aí. Manda aí uma cantada que não, ironicamente, você usaria. Sem meme. Se beleza fosse bosta Você teria toda cagada Falei sem meme, cara Ué Então vai rir e falar Mandou uma, cara Gata, você não é o nascer do sol Mas iluminou a escuridão na minha vida Tá triste, ué Chega numa foto e fala Nossa, que filtro é esse que faz a foto mexer Você vai falar, ué Mas não tá com filtro Aí você responde mexendo comigo Suíte não faz nada pra mim, né Eu li o seu burrinho O burrinho é seu Cara, o suíte é um tom no cu, né Não precisa liberar os bairros, né Pra zerar o jogo Precisa, né Todos? Não todos Tem que liberar um monte Tipo, papo de umas duas horas Deberam o território Nossa Só assim, ó Faz um episódio inteiro só liberando É, vai ser quatro, né Se for duas horas Não, quatro não Seis Quanto tempo aí? É, episódio longo Quanto tempo aí? 21, vou atirar É isso, rapaz Então vamos terminando 21 é um jogo de cartas Mas realmente Capinha de celular Muito bonita Na moral, feio Bruh Yeah, boy Vem, vem, vem